A abertura do curso de Engenharia Agronômica para o campus de Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná foi aprovada pelo Conselho de Graduação e Educação Profissional da instituição na última sexta-feira. As primeiras 44 vagas serão ofertadas na próxima edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, em 2021. Agora, de modo muito claro, montar a coordenação do curso, nominar o docente ser o coordenador, o núcleo docente estruturante, o colegiado, todas aquelas instâncias do curso, que são as pessoas que realmente pensam o curso, que vão verificar suas necessidades e aí nós vamos junto à nossa comunidade, junto às nossas lideranças, junto à reitoria da universidade, buscar apoio para essa estruturação. O curso será em período integral, com duração de cinco anos. A proposta para a abertura iniciou em 2018, ouvindo várias entidades. Foram feitas várias visitas a várias entidades importantes da nossa região que trabalham com a agronomia, como Associação de Engenheiros Agrônomos, como Colégio Agrícola. Então, muita gente foi apresentada o que se pensava, se escutou o que eles pensavam, o que eles queriam, o que eles acreditavam ser necessário no perfil desse futuro agrônomo. As aulas práticas serão realizadas em parceria com o Colégio Agrícola do Sudoeste. Além disso, novos laboratórios serão montados para atender à demanda do curso. A ideia dessa agronomia foi construída, a agronomia de Francisco Beltrão, como um complemento à agronomia de Pato Branco, que é mais antiga, de Dois Vizinhos, um pouco mais recente. E a ideia é que esses três cursos possam trabalhar em sinergia, utilizando estruturas já existentes nos três campos, para poder construir um profissional que venha atender essa demanda toda que nós temos.